Vamos hoje um projeto com o Vanderling e Tiago Ribeiro. Credo, com o Malmude logo de manhã. Xissa. Bom dia, Bichinhos. Caneco. 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 Zumba no caneco. Sim, é verdade. Olha, vimos esta semana na segunda-feira, foi dia de Portugal. Mas não só de Portugal, de Camões e também das comunidades portuguesas espalhadas um pouco por todo o mundo. Isso, Hugo. Onde há um bocadinho de mundo, há sempre um português. Claro. E em boa verdade, este dia, o morto que vamos falar hoje, geralmente assinala-se a sua morte precisamente no dia de Portugal, dia 10 de junho. Não é exatamente o dia em que ele morreu e vamos saber precisamente essa história toda. Dá-nos a trilha, por favor. Pois é, neste dia, estávamos em 1995 e morri em Lisboa, aos 27 anos, bem novo. Falamos do jovem português Alcindo Monteiro, um nome que já todos nós ouvimos, não é? Alcindo nasceu em 1967 no Mindelo, na ilha de São Vicente. Isto fica em Cabo Verde, não é? Numa família grande. Ele tinha mais seis irmãos. Entretanto, quando tem 11 anos, estamos em 1978, a família vai emigrar para Portugal, com, aliás, muitas famílias de Cabo Verde. Cabo Verde tem uma comunidade gigante espalhada por muitos sítios do mundo, na Europa em particular, em Portugal, claro, e também na Holanda, por exemplo, e noutros sítios. Tem uma comunidade muito expressiva em vários países. Claro, estamos em 78, a independência tinha sido há muito pouco tempo, 4, 3, 4 anos, e, portanto, quando a família vem para Portugal, o Alcindo Monteiro não vem como português, vem como cidadão Cabo Verdeano. Ele vai se naturalizar depois português em 1991, 4 anos, portanto, antes de ter morrido. E eles vêm para Portugal, emigram e vão morar para o Barreiro, e é lá que vão fazer a sua vida no Barreiro. E vai ser lá que ele vai estudar, claro, este miúdo que se vai tornar famoso, que era um dos seus sonhos, mas, claro, por razões diferentes do que aquelas seguramente... Seriam de aguardar. Tal e qual. Toda a gente o descreve, claro, como um bom filho, um bom irmão, um bom amigo, um rapaz divertido. Ele vai fazer a tropa em Beja, e lá já tinha um bocadinho essa paixão que tinha herdado da mãe, que se chama Francisca Monteiro, que era a paixão pela cozinha, não é? Cozinhar, não é? Era assim o seu golpe de mágica. Era aquilo que gostava mesmo de fazer, e a mãe já fazia assim uns pratos para uma família grande que tinha, com a chupa, não é? Que fazia ao domingo, que era um prato dos filhos todos. E ele em Beja, na tropa, foi também cozinheiro, que é uma das coisas que se pode fazer na tropa. E depois vem para a vida civil, vai lá, passa a tropa, e vem cheio de sonhos, claro, ser cozinheiro, também dançar mais profissionalmente, hip-hop ou breakdance, que eram também... Andavam a borbulhar, claro, nesses anos 90, claro. Sobretudo na periferia da cidade de Lisboa, não é? Como é o caso do Barreiro e outros sítios. Também era aquilo que se ouvia na altura. Ele arranjou trabalho numa oficina de automóveis, e depois, nos tempos livres, lá fazia o que todos os jovens fazem, claro, divertirem-se, dançar, também, como já dissemos, cozinhar, e tratar dos seus periquitos, que era outra das suas paixões, tinha assim uma maior. Com os seus... Passarinhos! Os seus passarinhos, claro. Agora, estamos naquele... Temos que viajar até aquele dia 10 de junho de 1995, era dia de Portugal. Ele veio do Barreiro para se divertir em Lisboa, tinha passado o dia em família e tudo mais, e vem até bastante já tarde, tinha estado com os amigos lá no Barreiro. Jantado por lá. Jantado por lá, sim, é verdade. E vem para uma cidade que estava verdadeiramente ao rubro. Porquê? O Sporting tinha vencido a taça nesse dia também, e claro, os santos populares estavam mesmo... Faltavam poucos dias, era feriado, e faltavam poucos dias para o Santo António, claro. E foi para o bairro alto, que também era onde as pessoas saíam na altura. Era um dos focos onde as pessoas saíam na altura. O que ele não sabia é que, ao mesmo tempo, e não muito longe do Barreiro, em Cacilhas, estavam a jantar também um grupo de sequinedes. Por sequinedes, intenta-se, claro, isto que significa cabeças rapadas, leia-se, racistas e nacionalistas. Nacionalistas, que é agora novo, não é bem novo, mas é um eufemismo para dizer neonazis. Só que se convencionou esta forma mais simpática de nacionalistas, mas tem pouco a ver com nacionalismo, não é? E tinham saído eles de casa, era um grupo grande de pessoas. Tinham ido jantar lá a Cacilhas, depois pegam cada um no seu carro e vêm em direção à cidade de Lisboa. Ao contrário do Alcindo, que vem de barco do Barreiro para Lisboa. E eles tinham vindo... Qual era a ideia de vir para Lisboa? Era espancar pessoas pela cor da sua pele. Perseguir e espancar pessoas pela cor da sua pele. No caso, pele negra, não é? E pronto, lá vêm eles com o seu cabelo rapado, as suas botas de bicaradaço, a sua parafernália habitual ligada com estes movimentos e também as suas ideias de supremacia branca, que tinham já há vários anos e demonstravam publicamente há vários anos e também o seu ódio ao, abre aspas, pretos, como tratavam estas pessoas. Eu lembro-me bem, olha, devo dizer, eu comecei a sair no bairro alto mais ou menos para estes anos, 94, talvez sim, 94, 95. E era uma coisa que acontecia com alguma regularidade. Nunca vi violência, mas estávamos todos muito bem. Bebia-se cá fora, como se faz de barro alto, não é? Estás cá, vens cá para fora, beira-te o cerveja ou o resto, não me lembro. E sabia-se que havia essa violentação, essa chegada de... Havia de vez em quando, assim, andam em esquinas, andam em esquinas e as pessoas começavam a fugir. Portanto, era uma coisa mais ou menos comum por aqueles anos. Há muitos estudos sociológicos à volta disso e à volta destas perseguições que se faziam às pessoas negras nesta altura, que têm a ver também com a novidade de vida em muitas pessoas. Enfim, são explicações que ficam, de facto, para os sociólogos, não é? Só que esta noite foi pior do que todas as outras que eu tinha estado aqui a falar. Espancaram outros jovens, é verdade, 10 ao todo, todos negros, que tiveram de ir para um hospital e foram para o Hospital de São José. Só que houve um que foi atacado mais brutalmente do que os outros. Lá estava ele, não é? O nosso Alcindo, inconsciente, muito, muito ferido, na Rua Garrete, quando foi encontrado pelo ator João Lourenço, que é quem vai chamar uma ambulância. As lesões eram enormes e não vale a pena estar a discutir. E as descrições são... Ultrapassa tudo o que é qualquer medida, bem, enfim, qualquer violência, mas o que fizeram é mesmo uma coisa sem nome. As lesões eram sobretudo na cabeça, tinham atacado com barras de ferro e um bloco de cimento, isso está descrito também nos processos e também em artigos que se escreveram. Ele esteve em coma profundo e morreu no dia 12. Portanto, só que até a data da morte, há umas acusações de que quiseram mantê-lo, ou seja, ele de facto morreu... O estatuto está em observação, era um estatuto. Aliás, o hospital dizia que estava em observação. Sim, sim, esse mesmo termo. Quando ele estava basicamente morto. Clinicamente morto. Ou seja, o assínio do Monteiro não morreu no dia 10 de junho porque o mantiveram artificialmente vivo, mas a data oficial em que ele morreu é o dia que se passa hoje, dia 12. Agora, rapidamente foram feitas prisões. Não eram difíceis de identificar os skinheads, não é? São presas bastante... vão sendo aqui e ali, também se vestem de uma maneira que são facilmente identificáveis. Exatamente. E um ano e meio depois começavam os julgamentos dos 17 arguídos. Eles foram julgados por crimes de ofensas corporais, também de homicídio e de genocídio, que foi uma acusação que depois o Ministério Público deixou cair. A coisa vai acabar... Que baixou para homicídio. Baixou para homicídio, sim. Porque era preciso... Na altura explicaram haver uma formação de quadrilho e essa parte não tinha ficado provada. A coisa vai acabar por se esclarecer como um deles resolve, arrepende-se e, entre aspas, vai denunciar os outros. E é através dele que se sabe, exatamente, pormenor a pormenor, quem esteve, quem não esteve. Quer dizer, fica sempre algumas dúvidas no ar, porque os outros todos depois juntaram-se e a única pessoa que identificavam era o próprio que se tinha arrependido. No final... Clássico. Mesmo. Dois foram absolvidos, quatro receberam penas entre dois a quatro anos e depois os restantes penas entre os 18 e os 16 anos de prisão. Eles foram também condenados a pagar uma indenização à família Monteiro, à mãe, Francisca Monteiro, que até hoje nunca pagaram, não. E também ficou provado em tribunal que tinham motivações racistas. Os nomes deles estão em todo o lado, estas 17 pessoas, quem tiver interesse de procurar os nomes, um ou dois, até são figuras públicas que continuam ligadas a movimentos neonazis e continuam até a celebrar o 10 de junho da maneira como se celebravam e alguns até se manifestam hoje em dia contra a lembrança do rapaz que este grupo matou. Quanto ao assassino Monteiro, naturalmente, como se costuma dizer, continua morto, não é? Só que o seu nome não foi esquecido. A Câmara Municipal de Lisboa mandou pôr uma placa na Rua Garrete para que não nos esquecêssemos do que ali aconteceu. E o Alcinto tornou-se um símbolo das consequências verdadeiras da violência, só que de uma forma especialmente insidiosa de violência, que é esta violência desumanizadora do racismo. Vamos acabar, aqui encerrar a nossa rubrica. Nós já temos abordado aqui tantas vezes este tema do estado do mundo, não é? Que às vezes eu acho que nos perguntamos como é que não nos cansamos, como é que não estamos ainda já cansados. E também, o Tiago e eu adorávamos de falar só de reis e de rainhas e de príncipes e de princesas. Perdão. E de cientistas e de cantoras, que isso não tem de mérito nenhum para os reis e para as rainhas. Só que achamos que cada vez é mais importante não nos cansarmos, não é? E vejamos porquê. Apesar de não ser o dia em que ele morreu, como já vimos, não é? Tem-se lembrado o Alcinto Monteiro no dia 10 de junho, que é o dia do ataque, que é também o dia de Portugal. E foi um crime que na altura chocou o país nos anos 90, chocou verdadeiramente o país. E desde essa altura a memória dele é lembrada todos os anos, de forma unânime. Como é que não pode ser unânime a memória de um brutal assassinato, de um jovem que estava apenas lá na sua vida a passar-se... A caminhar para a sua noite de dança. Tal e qual. Porém, como nós temos visto, e eu acho que se prestamos atenção, vemos, de ano para ano, esta memória é cada vez mais divisiva, não é? Como se pudesse haver duas opiniões sobre o mesmo assunto. Cada vez se ouvem mais vozes a dizer Ah, isto não é bem assim, ou isto agora tudo é racismo... Quase sempre começa com um mas. Tal e qual, essas adversativas tão perigosas. Agora, eu acho que não pode haver duas opiniões sobre um assunto como, não é, mal vai o mundo, se há duas opiniões sobre o assassinato de uma pessoa que estava na sua vida. O que é preciso refletirmos é que o Alcindo Monteiro foi morto pelo ódio. E o ódio não morre, ao contrário das vítimas do ódio, não é? Fica adormecido, latente, aliás espreita, não é? Até que basta uma faísca. E a história mostra-nos já aqui, em outros sítios onde leem a história, basta alguém que grite um bocadinho mais alto, não é? Que diga umas generalidades quaisquer sobre uma coisa que está mal e que há de ficar melhor com qualquer coisa que se faz. Só que nós sabemos todos, nunca nada ficou melhor com o ódio, não é? Porque o ódio é o mal em si mesmo, é o problema em si mesmo, é o ódio. Agora, no tempo que se leva a percebermos isso, ciclicamente na história, nessas idas e vindas, morrem Alcindos. No caso, um rapaz de 27 anos que não estava no lugar errado à hora errada. Estava no lugar certo à hora certa, que era a sua vida, não é? Quem o matou é que esteve no lugar errado à hora errada e, no fim de contas, estará sempre do lado errado da história. O Alcindos Monteiro morreu faz hoje 29 anos.